Música Fala galera, beleza? Beleza galera? Meu nome é Zero, só que quem vai começar o Balela de hoje é meu amigo Calango E aí galera, meu nome é Calango Vou começar o Balela agora Começar o Balela agora, que é o programa que eu faço parte Não só eu, como também toda uma equipe aí por trás Um grande abraço aí pra equipe aí Marcos Mat Tamo junto, guys Yuri Cal Tamo junto, guys Vocês são demais Não é só meu amigo Alcino que tá aqui do meu lado, por incrível que pareça E aí Alcino, vou aproveitar até o gancho pra te dar ui Tudo bem, gente, também tô aqui junto com eles aqui, nossa equipe Mano, começando mais um programa de jogos Como vocês podem testemunhar por este homem Como vocês podem testemunhar por este homem Nós vamos jogar no jogo de tabuleiro Mas isso aqui não é o tabuleiro, carangão Mas sim, é um barril Não É um barril Isso aqui se enquadra em que tipo de jogo Barril E aí, Cal? E aí, gente? E aí, balalers? Parece a mesma fita do Pyong Astolavista Pyong Astolavista Pyong Astolavista Pyong Astolavista Pyong Ele fala isso? Ah, ele fala alguma fita, mano Ele fala alguma fita Aquele pôr um dedinho lá em cima Esse aí é o... Aquele cara do BBB, mano Aquele... Ah, mano, Maximiliano Maximismo Minimismo Né, Calango? Não Que bobo Cara, é muito louco, mano Vai lá, cara Eu tava falando do... Não é o Acrebihano, não Não é o Acrebihano, não Não É aquele outro lá, o... O... Hadson Hadson Seis, seis Tá ligado o Hadson Ele mesmo, mano Esse cara O que eu tava falando dele? Não sei, mano Nem eu Enfim, galera É isso aí Começando mais um programa No Ping, mano Que bagulho da hora No Ping O software legal Vai ajudar você A jogar seu jogo De um jeito incrível Rápido E suficiente Mano, eu não vou comer isso aqui Porque... E respeito ao que tá vindo por aí E respeito ao que tá vindo por aí, família Trembala É o trem mais rápido de todos Trembala, aquela música, né? Eu só procuro... É... Eu só procuro e não acho Eu tento todo dia Só erro Será que nunca vou Faço certo Que ninguém se importa comigo Que não tem Um melhor amigo O meu pai A vista daqui é tão boa Me faz eu lembrar outra pessoa Meu pai Foi comprar um CD do Guns N' Roses Isso, meu Eu sinto a sua falta Já rodei em todo o Brasil Mano, essa música é do Adson, a de bala? Ele mesmo, mano Que você tá falando dele O que eu tava falando antes de começar a cantar a música? Da No Ping, brother Não, mas antes disso Por que a gente começou a cantar a música? A gente que tava... Eu falei em Balellers Daí ele falou Hasta la vista Pyongers E você falou do Adbala Eu não sei porquê Então, mas aí por que a gente cantou a música? Você falou Ah, a música é de alguém Daí eu comecei a cantar essa Você vai fazer o quê? Pegar um copo Pega um copo lá pra nós É... É isso aí, gente No Ping tem uma cobertura aí De mais de 800 jogos Pra você jogar seu jogo De maneira rápida É fácil É eficiente Então, se você que tá sofrendo aí Com problema de lag Tuplock Tuplack Tuplanks Isaac Butovsky Kik Butovsky Isaac Butovsky Isaac Newton É... Se você... É... Se você tem esse problema Isso é pra dar pra cá, mano? Não, não, não Se você tem esse problema, mano É só você ir lá Na No Ping E pegar um plano lá Se você quiser um desconto Você pode usar o código balela Você vai ter 30% de desconto O que vocês tão rindo, cara? Falei agora Eu tenho cara de palhaço Tão pouco Seu cu Não sou Meu cabelinho Meu cabelinho fazendo Meu cabelinho de engomadinho Do... Lod Fire Quad Só que... Mais escuro Quer dizer, mais claro É... Isso aí, gente Vai tá piscando o código na tela Pra você testar 30 dias de grato No Ping Código balela 30% de desconto Todos os planos Tem também a Tribe Que é uma escola de programação Se você quiser aprender A programar tudo Que o seu cérebro Quiser colocar Nos programas Que vem da sua imaginação Você vai conseguir Se você imaginar um software Que a capacidade dele É falar pra você As fases de cozinhar um bolo Desde o primeiro passo Até o segundo Terceiro, quarto e sexto Você consegue Com o curso da Tribe De programação Você pode não saber nada De programação Desde que você tenha Mais de 18 anos Você pode fazer o curso E aqui vem O fio da picada O plot twist O melzinho da chupeta É que você só paga o curso Depois que você terminar o curso E sair de lá Trabalhando E ganhando mais de 3 mil reais E é isso aí Também tem a loja A loja que faz aí Camiseta, moletom Bermuda, chinelo Lucas Maconheiro Juliana de cabeça De cavalo Tamo junto demais É só É só Você entrar aqui na descrição Tem o link Pra vocês entrarem na loja E conferir E em breve Vamos ter coisa do balela Pra vocês gastarem dinheiro E deixar nós cada vez mais ricos E milionários Pela madrugada, né gente Gente, eu não aceito Fazer esse trampo Que eu faço Todas 20 semanas Vim aqui gravar Quatro episódios Seis Seis episódios Por fim de semana Pra eu não andar numa Porsche Tá Então Dê dinheiro pra mim A troco de nada A troco de nada É meu cacete, calando Hoje a gente vai jogar Mais um jogo aí, né Estamos A gente tá quase ali Indo pra um abismo Pregoso De jogos de tabuleiro É quase a mesma coisa Que um token não fungível, meu irmão Por que um token não fungível? Yocochô? Não E eu vou tirar um beco Você pode entrar nele Um token não fungível Seria uma parada Que você não pode tocar É intangível, né? É intangível, né? É intangível, né? Isso, isso, isso Tangível Tangível é o cara do Demolayer Então, é Que ele fique intangível Ou seja Lince negra Ele já passa Lince negra Tempestade Spike Mano, nossos jogos de tabuleiro Tá acabando Mano, nossos jogos de tabuleiro Tá acabando E tá começando a entrar Num problema nessa situação Ontem Estiveram aqui na gravação No estúdio Foi semana passada Pra vocês, eu acho Mas o Celbit E o dela Tiveram aqui E o dela Falou que ele manja De uns jogos de tabuleiro E pode ser Que a gente Precise de uma ajudinha Fortalece nós Pela madrugada Porque tamo Ficando ruim De jogo Talvez a gente Jogue Dixit Não sei que jogo Se trata Calango Mas troco A gente tava Adiando jogar Dixit Porque ele precisa Muito de ver O que tá acontecendo Mas, né? A gente já fez um podcast Com o Felipe Barbieri Que faz mágica, né? Então o cara vai ouvir No Spotify Os caras fazendo mágica Como que ele vai fazer a mágica Se ele só tá ouvindo 100% Câmera móvel resolve? De malandro? Quem que trampa na câmera móvel? Metizando de malandro De malandro Na real que nem a câmera móvel Talvez a gente só mostra a carta Pra câmera aqui, ó Against humanity Não, porque tem que ficar Várias cartas, né? Entendeu? Fica várias cartas É verdade É... Então é isso aí mesmo Então vamos brincar De pula pirata Combinando Então é isso mesmo Então Fica assim Fica desse jeito Fica dessa forma Fica dessa forma É... Combinamos que O pirata vai pular com alguém Esse alguém que o pirata pular Vai tomar uma chinelada Com gosto na mão Igual o Cauê Moura Mas duas Uma de cada um Uma de cada um Não, uma geral Uma geral Tá, então fechou Eu começo Yokocho Brother E o segredo de jogar confiança Você não pode Ai, que nojinho Vai explodir, meu irmão Não Mano, é fora Eu acho que eu vou tomar Mó susto Eu tô com medo de dar reflexo E bater nessa porra Ai, o Béo é seu Truto Dá um bingalinho pra mim Dá umas espadinhas pra mim Mó, má, má, má um tanto Isso, garota Vai tá panda Eita louco Eu vou brincando Com meu cu Mano, faz tempo Que eu não escuto funk Mano, eu tô ouvindo Direto não, mano Que eu vou dar uns rolê No GTRP Da galera Pra um funkão Ficou ouvindo sem suíço O funk é da hora, mano Só que eu não boto Tô até aprendendo A cantar umas músicas Só que eu não boto Tipo, pra ouvir em casa Assim, nem pra andar de carro Tá, olha, ó Ei, ei Tá suave, truto Teve uma vez Que eu tava voltando De Uberlândia Eu falei, mano Vou à vontade de ouvir um funk Aí eu botei funk pesado 2020 Aí vai aparecer Um podridãozão Eu escuto no TikTok só Nossa Peguei o contato De uma mina Mó gostosa Até hoje essa música Eu não vou mandando Eu vou fazendo Que ela gosta Não deu tempo de superar Essa música já? Também tem aquela Ela me falou Que quer rave Bebida Essa eu não conheço, não Eu tô por fora dos funk, mano Eu ficava por dentro dos funk Quando eu era gente, né E fazia coisas de gente Como, por exemplo Encontrar outras gente Atenção a essa espada Como é que você sabia, Darão? Rapaz, você deu cinto Caralho, mano Mete a chinelada na minha mão, meu parceiro Vamos lá, Darão Já vai tirando tudo aí Vai lá, filha da puta Vai lá, calangão Filha da puta Vai, lapada Filha da puta Taca, calango Vai, vai, vai Na moralzinha, calango Na moralzinha Nem doeu, nem doeu Nem doeu, nem doeu Tá suave É de borracha, essa porra Nem dói Quer outra? Quer outra? Tá vendo? Para Tá vendo? Nem dói Não, você é mais duro que o meu Mano, agora você machucou Mano, agora ele machucou Nossa, mano A punição na mão não foi o suficiente Eu tive que arregaçar com ele Mano, eu não sabia que o jogo era pra ser tão tryhard desse jeito, mano Eu tive que arrebentar com ele Nossa, mano Agora eu vou tryhardar Filha da... Não, calando Agora você tá fodido, calando O jogo é esse, então O jogo é esse Ai Ai A gente não sabe qual que foi Agora já era, perdemos Vai Já coloquei a minha Ah, então Presta atenção pra essa espada Mas nós tá indo muito rápido Eu quero que se foda É isso aí, eu falei Ô, da hora a decoração de Natal, hein, Cal Foi você que arrumou pra nós? Foi você que arrumou pra nós? Tá faltando algumas coisas ainda Quero colocar uns presentinhos aqui Presentinho de verdade ou presentinho falso? Fica aí o questionamento Mas tem que ser antes do Natal acabar, né? Ô, presentinho de malandro Ó, a equipe Vamos contratar uma galera pra fazer parte da equipe do Balela Só pra gente fazer um amigo secreto Eles nem precisam trabalhar Não é considera eles pra caralho, calango Tamo juntos Eles são par da equipe Mas é só pra gente brincar de amigo secreto Eu peguei o copo, mas não peguei nada pra tomar É, eu sei Mano, eu peço a atenção pra essa espada Mano, você tenta copiar eu, calango Mas você nunca será Mas eu achei que ia Segura pra mim o objeto Mais uma vez, bate em mim, calango Nossa, pelo fato de ter demorado pra cuspir Eu achei que ia cuspir, hein Ai, mano Mano, mas por que esse barril é tão grande E o pirata é tão petitinho desse jeito? Não faz nenhum sentido Ah, meu, é seu, calango É mesmo, se você pegar aqui embaixo Nem no pé do pirata você vai pegar, calango Como é que você vai fazer o pirata pular Sendo que lá embaixo não vai nem afetar ele? Então, será que ele tem uns pernão? O maluco tem uns pernão, mano Não chega a ter nada Ô, e os pirata que tinha escorbuto pra porra? O que? Os pirata tinha escorbuto O que que é escorbuto? Uma doença Mas o que que, tipo, na prática? Dente, tudo sujo É os dentes sujos? Tem certeza? Não é a questão do sal do mar? Escorbuto eu achei que vinha do sal do mar Não, que deixava eles desidratados E eles pegaram, né, desenvolveram escorbuto Que é uma doença que vem da desidratação Pelo menos eu achei que era isso Alguém me contou isso Eu acho que se for fake news eu caí Sabe o que que eu descobri ontem? O que? Que se você comer mandioca cru Você pode morrer? Mentira É tóxico, mano Qual que é a pizza? É que mandioca é um grão, mano Não, mano Mandioca é o que, então? Fruta? Não E a... Mandioca é o que? Legume É... Raiz Seu culpa Eu acho que é... Ó, eu não acho que é grão, não Eu acho que é... É raiz Eu acho que é leguminosa Ô, mas como assim você vai comer... A mandioca cru não pode? Nem folha de batata Mandioca é... Maraio Mas mata mesmo? Mandioca... É tóxico É Não faz sentido Se você come o negócio depois Como é que... Ó, não faz sentido Não faz sentido Mano, mandioca não é ra... É raiz Não É uma raiz... É... É uma raiz tuberosa Tuberosa Tuberculo Não tava vindo na minha cabeça Ou raiz tuberosa Toma, galera, coloca Igual batata Que nasce embaixo da terra O que que é escorbuto? É falta de vitamina C É falta de vitamina C? Os... Mano, é aqui Não é Eu vou mudar Aqui, ó É ali Vai ali, vai ali Eu vou probar que só um charlatão Mano, tá ficando meio... Yes! Rebenta, cacau Rebenta, cacau Rebenta, cacau Ó Não, usa o seu Não, o seu Não, o meu não Não, não, não Não, não Uma porradinha de malandro Mas na malandrais É, não, na malandrais Caramba Tá no pedido de estregar também, né? Nossa, que estranho Ó, esfregou a sujeira Desculpa, vai, tá atrapalhando Ó, vai tomar no pulo, gente Qual que foi que você botou? Ah, agora a gente mais... Mano, a gente tava discutindo se... Não, mas foi em cima a última vez Eu coloquei embaixo agora Ah, a gente tava discutindo se era realmente aleatório Os bagulho do pula pirata Ou se era realmente o mesmo Porque a gente nunca para pra reparar qual é Abaixa de novo Ou não abaixa de novo Abaixa de novo Mas tem que dar uma rodada assim, ó Tem que dar uma rodada? Não Sabe por que que mudou? Eu acho que tem Porque a primeira vez que eu fiz Tava em cima Descer, eu fiz Agora tava no meio, né? Quando você abaixa Eu mudo Estraguei Estraguei não Mano, então tá 1 a 1 a 0 Mas definitivamente o pirata Fica aqui em cima E aqui Nem espeta ele, mano Mas então, é porque Às vezes Quando eu coloco ele aqui A perna dele estende E fica grande Até eu não feio Não, acho que não, mano Acho que isso aí mesmo É um bagulho pra rancar dinheiro dos outros Eu acho que Nossa, de primeira Começou assim De primeira Começou desse jeito Alangão, vou jogar low ground Mano, joga try hard, tá ligado? Vai na moral Qual que é a chance de dar ruim? Mano, quanto número de buraco Divide pela porcentagem de subtração Amor, mas você não tá colocando inteira a caneta Tô sim, ó Como faz o cálculo? Como faz o cálculo? Somo quanta idade de buraco que tem E divide por 1 Por 1 não, por 3, né? Porque por 3 a quantidade de acertar é uma só Não, divide por Divide por Morre, segura É um pirata, tá certo? Você quer bater em mim? É uma dificuldade Basta um buraco pra um pirata Então bate em mim, Calan Tá bom Ô, dá licença, é o CK Tem uns que entra apertadinho Que parece que vai Mano Eu queria jogar uns Vocês gostam de que tipo de jogo de tabuleiro? Calan, você quer sinceridade? Eu gosto daquele joguinho de dinheiro Banco imobiliário Jogo da vida Eu curto, mano Jogo da vida Você não colocou Jogo da vida É maneiro Já prepara pra colocar de novo Jogo da vida Ô, jogo da vida no balela, hein, mano Eu curto o jogo da vida Eu curto pra caralho Jogo da vida Ele é infinito Yes Tomou no cu Então toma, papuda Tomou no cu Papuda Boa noite a todos Menos pra ter Beleza Ah, não bati Não bati Não bati Vai se fuder Ai Nossa, gostei Você não vai ter rancor não Porque a brincadeira é essa Amor Ela teve rancor, mano É, mano, eu gosto de história Eu gosto de jogo de tabuleiro que tem historinha, mano Que é tipo Que tem uma lore, tá ligado? Tá acontecendo algum bagulho E você joga como personagem pra desvendar o bagulho Qual? Dá um exemplo Detetive Não, não Tipo, tem uma lore Tipo, tem um bagulho Tipo, ah, você é uns piratas e você tem que fazer tal coisa Aí tem um mestre, tá ligado? Que não é RPG É um bagulho que já é... Ah, mano Caralho, mano Tá foda, cara Amor, você tá apanhando hoje, hein, amor Mano Foi na segunda espada Você é muito azarada, maluco Amor, ó, não pode bater em... Caiu, o pirata caiu Ai, filha de uma... Pum Mano, depois da questão que eu fiz Eu tô devendo uma nele, né, mano Esse jogo aqui, mano Cara, não dá pra ganhar todos os jogos também Ó, sei que vai bater em mim agora Mas eu sei que o buraco é agora isso aqui, ó Fodendo Ó Você colocou a espada ao contrário, moleque É, o buraco ia por esse aqui Mano, ó Cara, é melhor, tipo, se você escolher um Escolhe o outro O cara colocou a espada ao contrário, calangão Já segura o boneco, já segura o boneco, né Ah, velho Segura o boneco Mano, você nunca jogou jogo de historinha? Against humanity Você nunca jogou jogo de historinha que é tipo um RPG Mas não é sistema necessariamente de RPG E sim um sistema ou outro sistema de jogo? Não, mano Pior que agora, falando sério, não Nossa, calando Não, não, ai, 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 mano, bati na mão, cara, aqui doeu pra caralho Filha da proca, eu fiz cirurgia aqui Ah, que se foda Não foi tão forte, foi? Bati tão forte? Então, não foi na mão, mano Não, tem que ser na mão agora Vai, mano, na mão, na mão, de malandro Na mão, na mão Cuidado com o copo aí, na mala Isso aqui é um braço, cara, olha aqui o que você fez Foi mal Aqui Nossa senhora Não, não dói tanto Não dói tanto É a impressão Ambiente de trabalho aqui é saudável, né, gente? É, que legal Que legal Calangão, palpa dele em mim, irmão Mano, é que vocês nunca jogaram Darkest Dungeon, né? Não É um jogo de PC Não, é um jogo de PC É... Acho que foi os caras do Critical Role que fizeram Eu não sei, eu tô em... Não sei exatamente qual que é a brisa Mas eu acho que dava pra jogar de tabuleiro esse jogo Dava bosta, calangão? Dava mesmo? Eu acho que dá, eu acho que dá Tem Olha que ruim Calangão Amor, você quer descontar toda a raiva que você tem de mim? Não vai ser agora Não vai ser agora Mano E esse buraco aqui? Nada vai acontecer, irmão Pode colocar com penetração E nesse aqui? Nesse item Esse é o buraco É esse? É esse Pegadinha do zerão Pegadinha, né? É você É eu? Calangão O tempo todo Era esse daqui É claro que vai ser comigo, gente Mano, espada verde é o esquema Ó, vai pular agora Tudo que é verde é ruim, calangão Não tem chance, hein? Hum... Já sentiu o botão Sentiu o trigger do botão Infelizmente, calangão O trigger do botão Está nessa posição Ué, mano Tem uma espada que não tem cabo Ah, eu quebrei Sem querer Como você fez isso? Sem querer Na hora que eu fui destacar Foi palitar os dentes Que é essa porra Ah, né, Malu? Foi, mano Foi mal Você tem maneira de palitar os dentes, não tem? Calma que sou eu Ai, calangão Oh, tá E agora, hein? Eu preciso matar esse homem Mas já virou o episódio de Drake e Josh Que o Houdini volta dos mortos? Não é o Houdini É outro cara É uma paródia do Houdini Que ele faz a mágica Daí o Drake e o Josh vai ajudar E eles espetam o cara com uma espada E mata ele E aí depois ele volta assim No final do episódio Foi desse jeito que eles fizeram? Foi Ai, 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 ai Vamos, Cláudia Faça alguma coisa Cláudia, Raiane Comemore Não, comemore não Tem uma do Pula Pirata Que eu vou fazer pra você bater em mim Que é na logo principal Que é um dos RNG que ele tem lá dentro Brincadeira Mano, eu acho que só tem mais um, hein? Vai, novinha Vai, 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 vai Não, tem outro, tem outro É claro Calangão mamou agora Eu vou bater no calangão Calango agora mamou Eu vou bater no calangão Na mão, na mão, na mão, na mão Na mão, na mão, na mão Da mesmo jeitinho assim, ó Não, vai ficar soltido aí Melhor na mesa Melhor na mesa, Calangão É, não Assim, assim Não doeu, não doeu, não doeu Mano, ó, se você torce pra você não coisar Porque eu vou dar um tapa diferente Não, eu não dei tão forte Eu vou dar um tapa diferente Vamos a última, a ultiminha de malandro Mordei forte? Não foi forte Eu apanhei muito mais, né? Mano, a gente tinha que fazer A gente tinha que fazer um negócio assim Tipo, a cada A cada vez que o pirata pula Um shot de mercúrio Nossa Calangão, será que mercúrio é bebível? Ou mata? É mata Você não pode nem encostar no mercúrio Que dá uma brisa Tá botando ao contrário Vai, então Aqui, ó Tá botando ao contrário Vai, se fuder, porra Deixa eu pôr Tá botando ao contrário Mano, você nunca estourou um termômetro sem querer? Uma vez eu queria fingir que eu tava com febre Pra eu não ir pra escola Ah, dentro do termômetro tem mercúrio Tem Tô ligado Por isso que você não pode encostar Se não você morre Quer dizer, eu não sei o que acontece Para Eu não sei o que acontece sem encostar Não, não é assim também Não é ácido sulfúrico, calang Mercúrio, isso é assim Mas será que não Não, deve zoar Não pode entrar em contato com o olho, tá ligado? É na mão, se contra a mão Se lavar a mão, tá suave Acho que não, hein Que não tá o que, calang Pela madura Ou senão dá uma merda nos esgotos Segura, segura, segura Será que ele deixa você muito louco? Não, você tem que jogar Eu joguei O Zé vai tomar o tapa por você E eu vou dar o tapa nele Você vai tomar essa por mim, amor Amor, eu tomo essa por você, mano Obrigada Tamo junto É nois, hein Pesquisa na internet aí O que acontece com o mercúrio Não, não pesquisa não Bota a mão na moral aí Não, mano, é pra você pegar leve, mano Não, vou pegar, vou pegar Mano, é sacanagem Deixa na beiradinha Deixa na beiradinha Mano, o calangue, ele passa do po... Não, 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 não vou botar mais fogo não Mano, olha o que você fica com a câmera, mano Eu enchei na câmera? Eu fudi com a câmera Foi mal, foi mal Olha, mano, perdeu até que tá doando Gente, é muito difícil Vocês podem tentar perceber aí Que eu tentei desenvolver vários assuntos Durante a nossa conversa aí Vocês ficam só bitolados no jogo, mano Deu quanto tempo aí, Matt? Gente, eu gosto de falar sobre tudo Ah, 13 13? 23 23? Tá bom, né, de brincar de pula pirata, gente Tá bom, não aguento mais brincar de pula pirata, gente Pela madrugada Não vai trazer um jogo mais legal, mano Não vai trazer um jogo mais legal A gente tá sem jogo Tenham paciência quem tá sem jogo Na próxima vez, talvez, né, tenha jogo Deus é bom, o diabo nunca prestou Amém O nível tá baixando, né Mano, de primeira agora Acabou, né? Acabou? Acabou Acabou